Olá a todos, a todas e a todes, sejam muito bem-vindos ao mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e, gente, eu tô aqui com uma jornalista premiada, maravilhosa, ela é carioca, ela é repórter, locutora, criadora de conteúdo e ela tem um projeto muito legal que ajuda pessoas a se comunicarem melhor. Então, eu estou aqui, gente, com a jornalista Camila Xavier. Muito bem-vinda, Camila! Oi, Karina! Oi, pessoal! Obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer enorme. Nossa, gente! Estamos aqui combinando desde antes do Talkability ao ar, acho que desde o ano passado, né? E aí agora aconteceu a entrevista, vai acontecer, né, gente? Se a minha internet permitir, porque estamos aqui gravando no Zoom e estamos... Eu estou com problema de internet, então, pra quem tá assistindo no YouTube, se começar a dar uma travada, falhar, eu vou desligar o meu vídeo aqui e a Karina vai explicar, enfim, as questões da carreira dela. Ai, Karina, eu tô muito feliz. Posso chamar de Karina? Já tô aqui, ó, superiçao. Pode, claro! Mas vai dar tudo certo, a conexão vai ajudar, a gente vai conseguir. Ai, tomara! Não, vai dar tudo certo. Camila, então me explica um pouquinho, né? Eu tava vendo aqui, gente, que currículo maravilhoso, né? Eu acho que é o sonho de todo jornalista. Ela já trabalhou com TV, com rádio, assessoria de imprensa, mídias digitais, a questão de impressa, ou seja, gente, ela tem experiência de todas as áreas do jornalismo, né? Isso é muito legal, né? Pra experiência jornalística, pro crescimento profissional, é maravilhoso, assim, é uma coisa que eu adoro. Eu acho que todos nós, a gente tem que buscar coisas diferentes, porque são aprendizados diferentes, diferentes, né? E aí, Kar, eu queria saber de você, como que começou essa história, essa ideia de vou fazer jornalismo? Como que você conheceu o jornalismo e falou, não, é isso que eu quero ser? É, eu já vim de uma família de comunicadores, né? O meu pai, ele é jornalista, filósofo, antropólogo, cartunista. A minha mãe é fotógrafa, trabalhou como produtora de novela, então, assim, só a minha irmã, que ela é formada em moda, mas depois ela também acabou se especializando no marketing digital. Então, é uma família de comunicadores. E eu acho que eu sempre, desde o início, eu não pensei em outra coisa. A minha primeira opção de faculdade era fazer jornalismo. Acho que por causa da experiência que eu já tinha dentro de casa, né? Então, eu não poderia fazer outra coisa a não ser humanas, na área de humanas, né? E foi assim que eu decidi, eu optei pelo jornalismo, comecei a fazer faculdade. Na época, quando eu fazia faculdade, eu era bancária, e aí eu larguei o banco, saí do banco, pra investir no jornalismo, pra começar a fazer estágio. E muita gente falou pra mim, nossa, você é louca, você tem, tipo, uma carreira, né? No banco, você ganha bem. Pô, você vai fazer estágio pra ganhar uma merreca. Eu falei, é, gente, tudo é o início, né? Você tem que começar por algum lugar. E aí, eu saí do banco, fui fazer estágio. Aí, comecei no jornalismo impresso, trabalhei numa revista feminina. Conheci, né? O jornal impresso também. Fiz praticamente todo o meu período de faculdade, estagiei nessa empresa. E aí, depois, quando eu já tava pra me formar, eu comecei a fazer outros cursos complementares, né? E um que eu fiz muito bom, e aproveito e indico pra todo mundo, é um curso de radialismo e locução do SENAC. Maravilhoso! E aí, foi o que eu fiz, e foi o curso, assim, que me abriu a voz e me abriu as portas. Porque aí, eu descobri a voz que eu tinha, você aprende muito aquela questão de impostar a voz, né? Tudo isso. E aí, eu fiquei com muita vontade de trabalhar em rádio. Aí, eu comecei a bater, literalmente, de porta em porta, tentando emprego numa rádio. Aí, eu comecei a trabalhar na extinta rádio Manchete do Rio de Janeiro. Foi uma experiência incrível. Depois de ter passado por rádio, eu falei, gente, meu sonho é TV. Eu gosto de aparecer, não tem jeito, eu preciso fazer TV. Só que eu tinha aquele pensamento que muitos têm, né? Ah, TV é quem indica, é um monopólio, é muito fechado, é difícil de você entrar na TV. Realmente, não é fácil. Mas, se você for boa, se você se esforçar, né? Você buscar isso, você consegue. E aí, a primeira emissora que eu consegui foi a Record do Rio de Janeiro também. Depois que eu tive o gostinho da TV, eu não saí mais da TV, né? Até conheci praticamente todas as vertentes do jornalismo, tive oportunidade de trabalhar em vários segmentos, mas TV é o que me faz brilhar os olhos, de verdade. Muito legal, assim. Camila, eu confesso que, assim, voltado às minhas experiências, TV é uma que eu tive quase nula, assim. Foi mais na época da faculdade. Por quê? Porque eu era muito tímida. Eu morria de medo de aparecer, eu era insegura, minha mão tremia, eu suava. Nossa, a senhora era tímida. Pra eu conseguir, né? Hoje eu sou professora, falo com muita gente, tem canal e tal. Mas, assim, na época, né? Eu não sabia e o pessoal vai me olhar, vai me ver. Gente, eu não quero que ninguém me veja, né? Acho que isso era uma grande trave e isso eu fui melhorando ao longo do tempo. Mas é muito legal quando, assim, o repórter, o jornalista, ele tem um perfil e ele gosta de TV, porque ele faz muito bem feito, né? E tem esse perfil mesmo do repórter, então como se portar e tal, que você vai contar um pouquinho mais pra gente, assim, do seu projeto, né? Que tá tudo vinculado. E eu acho muito legal, uma coisa que eu admiro muito, né? Os repórteres de TV, porque é uma pegada super diferente das outras mídias, né? É, é verdade. É bem diferente. Eu acho que a TV, ela se tem a maior semelhança com o rádio, né? A questão do tempo, de você conseguir dar, reportar a notícia em tempo recorde, né? Então, tem essa questão do tempo que se assemelha com o rádio, mas ainda assim é diferente, né? Cada veículo, cada segmento do jornalismo é diferente. E aquilo que você mais gosta é o que você vai fazer melhor feito, né? Agora, você não é a única, viu? Como você tem um monte de gente que morre de vergonha. É, agora eu já fiquei mais soltinha, assim, mas assim, pra TV específica, TV aberta, TV fechada, eu acredito que eu teria muita dificuldade, tanto como repórter... Isso é técnica, né? Sim. É técnica. Sim, e tem que desenvolver. Então, assim, pra quem gosta de TV, gente, é treino e saber as técnicas, é isso que a Camila tá falando, né? Exatamente. Pois bem, Camila, ó, eu queria saber que eu tava vendo aqui seu currículo maravilhoso, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a sua carreira, muitos locais, enfim, que você trabalhou como repórter, como editora, foi voltada à questão do agro, né? Voltada a agronegócio e tal, e isso é muito legal. Eu sempre falo pros meus alunos que tem um mercado gigantesco, assim, pra gente, enfim, reportar e pra cobrir, né? É uma das, por exemplo, a questão do agro mesmo, é uma das coisas, né? Voltada à questão de PIB e tal, que movimenta o Brasil, né? E é muito difícil a gente saber, principalmente aqui no Eixo Rio-São Paulo, né? A gente tá acostumado em cobrir cidade, então, cobrir jornalismo local, como é que a gente entende, né? Então, assim, tem que entender de economia, tem que entender o que que tá rolando. Então, conta um pouquinho sobre a sua experiência, porque eu adoro jornalistas de agro, porque é uma outra pegada, né? Então, tem que saber de outras coisas pra conseguir cobrir. É verdade. Eu comecei no agronegócio, digamos que eu caí de paraquedas. Não foi algo assim, tipo, ah, eu vou me especializar nisso e vou buscar isso. Não, realmente surgiu a oportunidade já aqui em Brasília. Eu tô há 10 anos em Brasília, né? E eu comecei a minha carreira na TV no Rio mesmo. Então, aqui em Brasília surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o agro e, pra mim, foi um campo novo e eu tive que realmente estudar esse novo mercado, esse novo campo, né? E aí eu estudei bastante sobre o agro. Nada melhor do que a prática, né? Você no teu dia-a-dia mesmo ali das pautas, você trabalhando no teu dia-a-dia, você conversando com as pessoas. Esse é o maior dom do jornalista, conversar, conversar, conversar. Então, eu ia aprendendo muito com isso, até mesmo pra poder escrever depois o meu texto. Então, eu tinha pessoas que realmente me ajudavam muito nisso, sabe? Dos assuntos que eu não conhecia, as culturas. Nossa, nós temos uma variedade imensa de culturas e cada região do país é a cultura, a gente tem uma cultura forte numa região do país. Então, você precisa conhecer aquela cultura, saber um pouquinho dela, né? Então, assim, quando eu comecei no agro, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu comecei, na verdade, foi no canal do Boi. E aí eu comecei esse meu contato com o agro, mas o canal do Boi, eu cobria muito o agro na política. Então, era muito o Congresso Nacional, a bancada ruralista, eu ficava mais ali no Congresso, eu não ia tanto pra campo. Depois do canal do Boi, eu fui pro canal rural. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o campo mesmo, né? De estar ali com os agricultores, os pecuaristas. Foi uma experiência bem legal. Brasília colado com o Goiás. Goiás, a gente tem várias fazendas, várias culturas. Então, a gente viajava muito pra lá. Depois do canal rural, eu tive a oportunidade de trabalhar no Terra Viva da Band. E aí era um projeto específico, que era Agroforte Brasil Forte, da Confederação Nacional da Agricultura. E a gente viajava muito. Nossa, ali foi... Ali eu me encontrei, né? Porque já amo TV, amo viajar, e eu já tava apaixonada pelo agro. Então, eu juntei as três coisas e eu viajava muito, conhecendo as culturas, as pessoas, as histórias de gente do Brasil todo. Então, foi uma experiência realmente muito boa. Inclusive, você até falou no início, né? Que eu ganhei um prêmio com relação a isso. Foi o primeiro prêmio como jornalista. E a gente sabe que o primeiro prêmio a gente nunca esquece, né? Então, foi o meu primeiro prêmio. Foi da ABAPA. Foi uma matéria sobre algodão, numa algodoeira, no Oeste Baiano. Foi genial. Então, a Agroci me proporcionou experiências incríveis e um conhecimento gigantesco. E, depois dessas experiências todas, por estar tão envolvida ali no meio do agro e gostar tanto, eu comecei a me especializar nesse assunto. Por isso que você falou, é realmente verdade. Tem um campo enorme pro jornalista reportar notícias, né? Enfim. Mas o agro... São tão poucos jornalistas que, assim, os poucos que tem realmente tem que se especializar no assunto. E tem mais oportunidades, porque é um campo mais restrito. Nem todo repórter cobre agro. É um assunto mais específico, né? Então, você tem que realmente entender um pouco de economia, né? Do país entender as culturas, esse mercado. O agro rege o Brasil, né? O mundo. Então, você tem que estar realmente integrada nos assuntos. Eu acho assim, que nem você falou, voltado à experiência, eu acho que isso ajudaria muito, né? Porque eu fico me colocando no lugar de dois tipos de repórteres, né? Repórter que cobre esporte. Então, tem que saber. Não tem jeito. É uma coisa específica. Eu já vi que você também teve experiência nessa questão de jornalismo esportivo, né? E a questão do agro. Eu acho que são essas duas coisas. Eu acho que a questão de política, né? Jornalismo político e tal, também é específico. Mas, tem que estudar... É um pouquinho... Eu acho que ainda assim, é um pouquinho diferente. Mas, agro e esporte, acho que são duas coisas assim... Já pensou? Tipo, do nada. Você não tem experiência. Fala, olha, você vai agora cobrir agro. Aí você fala, o que é agro, né? Exato. Então, meu Deus. E aí, quando descobre, né? Que nem isso que você está falando. Então, assim, tem muita influência na legislação brasileira. Como as coisas funcionam. Importação, exportação. É o dinheiro que está circulando no país, né? E tem várias frentes, Camila. Eu acho que uma coisa que, no agro, que é muito treta, é aquela questão de agro é um negócio, mas agro é pop. Que tem gente que fala isso também, né? E tem a questão de agrotóxico, de legislação. Então, assim, depende do veículo que você está. Depende da pauta que você quer cobrir. Eu acho que tudo isso interfere, influencia no trabalho do jornalista, né? Porque, gente, tem a questão de pesticidas. O que é bom, o que não é. Porque tem também a outra parte, né? Que fala que esses alimentos fazem mal. Mas calma, né? Então, qual que é o limite? Quais são os estudos? E quais as consequências? E aí, entra na parte de indústria também, né? Porque está com grandes mercados. Então, gente, é uma cadeia que começa lá, enfim, na horta, né? Enfim, nas fazendas. Mas, assim, é um negócio, assim, gigantesco. Quando você vai ver a outra ponta, né? Tem muita pauta para cobrir. E foi o que a Camila falou. São muito poucas pessoas que estão dispostas a fazerem projetos jornalísticos e fazer o seu próprio projeto. Enfim, voltar da questão do agro, né? Não somente agronegócio, né? Mas, assim, o agro, no geral, de todas as vertentes. Eu acho muito legal essa experiência. É uma coisa, assim, que um dia eu gostaria de ter essa experiência específica, sabe? E você aprende muito na prática, né? É o que você falou. Muita gente cai de paraquedas, às vezes, num assunto que não domina, num segmento, um tema que... Nossa, mas eu nunca cobri isso, nem conheço nada sobre o assunto. Na prática, você vai aprendendo, vai estudando o assunto, vai pesquisando e vai tendo conhecimentos. Então, tudo é prática, de fato, né? E o agro agora está com várias vertentes também, né? Agora estão entrando aí... Você até falou do agro é pop, agro é tudo. Então, não sei se você já viu, tem um comercial novo agora que a Globo fez com relação a isso. Só que falando da questão do agro vegano. Ah, eu não vi! Pois é, não só da pecuária, né? Mas falando da carne de soja, a agricultura está em tudo, né? Mas aí eles estão agora trabalhando essa nova vertente que é o veganismo. Tem muitas pessoas que defendem a causa animal e estão corretíssimos, diga-se de passagem. Mas, assim, o agro tem campo para todo mundo, né? Não só para os agricultores, os pecuaristas. Ah, os pecuaristas vão perder a vez por causa disso. Não, gente. Tem mercado aí para todo mundo. Inclusive para os jornalistas, né? Exatamente. E isso que você me falou me trouxe muitas coisas, assim, em mente, né? Para a gente finalizar essa parte de agro. Porque, assim, eu já contei essa história aqui para o pessoal. Então, assim, voltado à questão. Ah, os pecuaristas estão falando. Ah, o pessoal vai deixar de consumir porque tem muita gente virando vegana. Eu não estou defendendo nem veganismo, nem quem é carnívoro, nem nada disso, né? A gente só tem que entender como jornalista que tem esse mercado, né? Mas, por exemplo, o mercado da carne, né? Inclusive, meus alunos ontem de jornalismo local, eles estavam, enfim, vendo matérias no diário oficial. E aí eles viram sobre imposto de ICMS em cima da carne que vai ser isento por conta da pandemia. Então, gente, isso interfere em muita coisa, né? Tem bastante pauta e mercado de carne, gente. Tem o pessoal que é low carb. Low carb come muito proteína. Então, não vai acabar. Por outro lado, tem esse perfil dos veganos que defendem isso, que é o que a Camila falou. Então, de qualquer forma, tem assunto, tem pauta para os jornalistas cobrirem, né? Então, eu acho isso muito legal e muito interessante. Eu gosto muito dessa parte, assim. Particularmente, eu gosto bastante dessa área. Camila, antes da gente partir para os seus projetos, que eu achei muito legal os seus projetos, sobre a sua experiência, assim, você lembra de alguma matéria, assim, que te marcou muito? Enfim, ou uma matéria que foi muito perrengue para você fazer, que tipo, aquela que estava quase caindo a pauta, mas, assim, foi que foi e você conseguiu fazer, né? São duas coisas diferentes. Acho que todo jornalista tem uma experiência assim, né? Uma boa e uma ruim. Sim, sim. Começando pela pauta perrengue. Na verdade, ela foi uma mistura de pauta perrengue e que me marcou. Mas tem outra também que me marcou muito, que eu vou falar para vocês. Essa pauta perrengue foi... Não sei se vocês devem lembrar das enchentes e os deslizamentos de terra que teve em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foi em janeiro de 2011. Ali foi uma pauta difícil pra caramba. Eu estava cobrindo pela Record na época e foi triste pra caramba. Milhares de pessoas desabrigadas. Nós tivemos aí 917 mortos, quase mil pessoas mortas. Aí você para e pensa, né? Se fomos fazer assim uma leve comparação hoje com o que estamos vivendo, né? Com a Covid-19, você ia precisar aí de dois deslizamentos de terra pra matar a quantidade de pessoas que estão morrendo hoje por causa do Covid. Olha quanta, gente. Dois, quase três, né? Porque hoje está morrendo quase 3 mil pessoas por dia. Fazendo uma breve comparação, você para e pensa, né? Quase três deslizamentos de terra. É arrepiante. Vamos comparar, exatamente. E essa pauta foi muito, muito, muito difícil. Assim, já era um assunto bem complicado. Eu cheguei aí umas três vezes pra Teresópolis pra cobrir lá e ouvia as pessoas. E foi bem complicado, assim, ouvir as histórias das pessoas que perderam tudo, que iam ter que recomeçar do zero. Mas o maior perrengue foi... A gente estava na estrada, né? Na serra. Indo, saindo da capital do Rio de Janeiro, indo pra região serrana, pra Teresópolis. E no meio da serra, cinco minutos. Se a gente passasse, se o carro da nossa equipe passasse, ele cinco minutos antes teria atingido o carro. Porque teve outro deslizamento de terra. A gente passou, tinha acabado de acontecer. Acabado, acabado de acontecer. E a gente ficou assim, nossa, se a gente passasse cinco minutos antes, poderia ter atingido o carro, né? Com todo mundo dentro. E, assim, quando teve o deslizamento, acionaram, né? A polícia civil, todo mundo foi lá pra poder fechar os bombeiros, enfim, pra ver o que tinha acontecido. Fecharam a estrada, a gente, nossa equipe, não conseguiu passar e a gente teve que voltar pra redação. Então, esse foi, assim, de você sair de lá com o coração na mão, né? Você para e pensa, nossa, se cinco minutos antes a gente passasse por aqui... A notícia seriam vocês, né? A equipe da Record... Foi pela Record que estava cobrindo? Pela Record. A equipe da Record Rio foi... Ai, Deus, me livre, gente. Imagina! Nossa, ficou todo mundo em estado de choque, assim, caramba. E agora, o que a gente faz? Liga pra redação, fala o que aconteceu, fecharam a estrada, não tem como passar. Ah, vamos voltar pra redação, não tinha o que fazer, mas todo mundo, assim, o motorista se premia todo. É coisa que você não prevê, né? Essa daí foi um bem. Nossa, pesado, né? Mas, assim, quando você foi nos outros dias cobrir, né? Essa questão das enchentes, enfim, do que aconteceu lá em Teresópolis. Como que ficou o seu emocional, assim? Porque são histórias e são notícias e você tá ali tendo que reportar. Como é que é isso? Como que você lida com isso, né? Quando você passa por essa situação? Ai, é bem complicado. Eu fiquei muito abalada de ver tudo o que eu vi, de ouvir tudo o que eu ouvi. Mas é aquilo, né? O jornalista, ele tem que ser imparcial, tem que tentar... É difícil, é muito difícil você não colocar sentimento. Eu sou uma pessoa que eu coloco sentimento em tudo o que eu faço. Então, é muito complicado pra mim não, sabe? Não me emocionar. Mas, às vezes, você precisa ser um pouco mais fria, porque senão você também não consegue dar notícia. Então, foi uma experiência... Eu não vou dizer que foi uma experiência ruim, porque tudo é aprendizado. Então, eu aprendi muito, mas foi difícil. Outra matéria que me marcou que você falou, que você perguntou, também não foi uma matéria, assim, bonita, legal, feliz. Eu acho que as que mais marcam a gente é a que mais mexe, realmente, com o nosso sentimento, com o nosso emocional, né? Também no Rio de Janeiro. Essa foi em abril de 2000... Nossa, 2011 foi um ano difícil, hein? Cara... No Rio de Janeiro. Ano pra pensar foi tudo em 2011, que aconteceu aquele massacre de Realengo. Não sei se você lembra da chacina da escola municipal... Taço da Silveira, isso. Até não, eu esqueci. Treze crianças morreram e eu tive que entrar ao vivo na madrugada para poder falar... Porque virou a madrugada inteira a gente falando desse assunto e foi péssimo, assim, sabe? Eu não sou mãe, mas eu pude me colocar no lugar daquelas mães que perderam os filhos e aquilo ali me marcou muito. Me marcou demais. Aí você fala, nossa, mas foi uma história triste, uma experiência ruim. Não, gente, não é uma experiência ruim. Tudo na vida é aprendizado, sabe? Com certeza eu aprendi alguma coisa ali, não só para a minha profissão, para a minha carreira, mas para a vida também. Então, acho que tudo é aprendizado e tem coisas realmente que marcam a gente. No meu caso, infelizmente, foram episódios não muito legais, né? Mas que ficaram marcados, ficaram marcados de fato. Sim, acho que essa questão de aprendizado, acho que a gente tem que levar dessa forma, né? A gente fica sentido, machucado. Eu não imagino, não me imagino, né, quando eu fui repórter e tal, é cobrir, assim, acho que tem que ter na hora, né, uma firmeza, uma calma. Então, eu vou fazer o que é necessário, depois eu choro. Mas, gente, eu sou canceriana. Eu não sei se eu conseguiria, Camila. E qual que é o seu signo, você sabe? Eu sou geminiana. É difícil não se emocionar. E comunicativa, né, geminiana. Bom, eu sou canceriana e eu não sei se eu aguentaria, não, alguma coisa assim muito... Acho que ia começar a chorar, a dor e dar o vídeo. E aí eu ia largar o microfone ali falando, quero mais. E abraçar a mulher, eu não sei. Eu acho que eu me imagino fazer isso. É complicado. É complicado, eu me emocionei bastante. Ainda mais você entrando ao vivo, nossa. Mas foi, era necessário, né? Sim. Outras de perrengue. Nossa, perrengue eu passei muito. E isso daí pra mim foi muito legal, porque eu acho que eu sou meio doida, assim. Eu gosto dessas coisas quando eu vim pra Brasília, mas eu senti muita falta disso. Aí, quando você fala de Rio de Janeiro, qual é a primeira coisa que você lembra? Violência. Tiro, violência, morro, né? Essas coisas todas. E na Record eu cobri, teve uma época que eu cobria muito local. Então, eu subia muito o morro, acompanhava a polícia nas operações. Gente, eu adorava aquilo. Quando eu cheguei em Brasília, eu falei, nossa, mas Brasília é tão quietinho. Aí o pessoal, ai, por que você não foi ali nas comunidades, não sei o que, aonde tem... Não, é porque comparado ao Rio, é muito mais tranquilo, de fato. E eu senti a falta disso, de não ficar fazendo esses tipos de cobertura. É, eu acho que eu sou movida da adrenalina. Acho que é isso. E ali foi também em altos perrengues que a gente, que a equipe passou, sabe? Assim, de cobrir operação policial. Mas eu gostava muito. Tudo é experiência, gente. Sim, é. Agora que você falou, né, da Record Rio e tal, o primeiro programa do Toca Billings foi com o Raio Policarpo. Hoje, ele que cobre local na Record Rio. Então, ele também faz isso, né, cobre esses terrengues. Aí ele falou de colete, né, a prova de balas, não sei o que. Aconteceu um negócio que tinha fechado a ponte Rio Niterói e ele foi lá. Tipo, o negócio rolando, tiroteio rolando e ele indo lá cobrindo, né? Então, acho que é bem essa questão da adrenalina. Gente, eu acho que eu sou molenga, viu? Acho que eu tô aquela jornalista Nutella, porque... Na verdade, assim, quando eu tava na faculdade, meu sonho era ser correspondente internacional. Assim, por uns três anos, assim, do segundo até, ó, quando eu me formei, eu queria estar na guerra ali, ó. Correspondente internacional de guerra. Mas eu não sei o que aconteceu. Gente, eu fiquei bobona, trouxa. Não sei o que aconteceu. É, o jornalista tem que ser ousado, mas você também tem que saber o que que você gosta, né? É. Enfim. Tem gente que tem, é, tem gente que tem, como é que eu vou dizer, que se dá melhor atrás das câmeras, né? Então, fica ali na produção, na edição. Tem aqueles que, como eu já gosto de aparecer, então já vai pra frente, né, da câmera, fazer reportagem, apresentação. Mas também tem que saber do que você gosta, né? Tem campo, mercado pra todo mundo. Você pode escolher, esporte, agro, polícia, política. Então, tem que ver o que que você se identifica, né? Gente, acho que um dia eu vou voltar a fazer tudo isso que eu imaginei quando eu era estudante, né? Porque hoje eu tô na docência, né, gente? Ainda tenho, né, algumas coisas de reportagem, mas, gente, muito bom. Isso me trouxe uma coisa assim, calma, volta ao que você queria. Aquela adrenalina. Acho que um dia eu faço esses projetos, uns trabalhos voltados a isso. Interessante, Camila, me trouxe muito pra pensar. Legal. E matéria boa? Teve alguma mais, assim, alegre e tal, não sei, que tenha te trazido algum aprendizado também? Ah, matérias boas, acho que do agro. São matérias ótimas, assim, que eu pude ouvir muitas histórias, conhecer muitas pessoas, até ganhar um prêmio com relação a isso. Então, assim, foi bem legal, foram experiências boas. Na época que eu tinha um quadro de esportes radicais, esse era um projeto pessoal meu que eu quero retomar esse projeto até. E eu fazia tudo, né, eu fazia o roteiro, a produção, a pós-produção, reportagem, apresentava, eu fazia tudo praticamente desse projeto. E era muito legal, porque eu fazia contato com as pessoas que tinham os mais variados tipos de esportes, né, praticavam os mais variados tipos de esportes que eu não conhecia. Então, a ideia era, eu, uma pessoa comum, teoricamente, né, não sou esportista, não sou modelo, não sou atleta, não sou nada disso, sou uma pessoa comum que ia lá, conhecia aquele esporte e iria apresentar na prática aquele esporte para quem estava em casa assistindo. Então, era muito legal, porque eu tinha medo, né, eu tinha aquele nervoso, adrenalina, tudo isso. E isso foi muito legal, eu tive a oportunidade de fazer uns esportes bem legais, tipo motocross, drift, canionismo, eu fiz uns esportes, assim, bem bacanas. Falta ainda alguns, né, tipo, pular de paraquedas, que eu ainda quero fazer, mas essas foram experiências legais. E muita coisa eu levei para a vida, viu? É, em questão de coragem, principalmente, né? Você se desafiar, né? É legal. Nossa, que legal. Gente, jornalismo participativo total, real, né? Então, vou lá, vou fazer, vou ver como é que é. Gente, é muito legal isso. A ideia é essa. Nossa, adorei. E era sem edição, tipo, as pessoas viam a minha cara de medo. Ai, será que eu vou descer de rapel? Mas 85 metros de altura, não, gente, eu não vou não. Nossa, olha lá para baixo, não vou fazer isso não. Aí, não, Camila, calma, respira, você vai, sim. Aí, eu ia. Mas, assim, eu ia com medo. Por isso que eu falo muito para as pessoas, tá com medo? Gente, vai com medo mesmo. Sim. Minha professora Lisbaus fala, tá com medo, vai de fralda, mas vai com medo. Exatamente, mas é assim mesmo. Vai com medo mesmo. Nossa, e em relação a tudo isso que a gente está falando, de perder medo, né? Enfim, de saber se portar, porque é uma coisa muito diferente, né, Camila? Eu realmente tenho dificuldades. Eu sei fazer vídeo para YouTube, eu sei dar aula, mas, gente, matéria para TV é diferente, né? Não tem jeito, é diferente. Você tem que saber o que você está falando, enfim, fazer o seu texto, enfim. E aí, explica um pouquinho, né, sobre o seu projeto, que eu achei muito legal, né? Você está começando essas dicas, né? Retomando essa questão de dicas no Instagram, para ajudar pessoas a se comunicarem melhor. Conta um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, mesmo nós jornalistas, estudantes, a gente tem essa dificuldade também, né? Sim. É, eu tinha, eu tenho ainda, né, um Instagram pessoal. E no meu Instagram pessoal, eu vi que começar... Muita gente começou a me seguir, pessoas que eu não conheço, que gostavam do meu trabalho, que me viam na televisão, e começavam a me seguir. Só que o meu Instagram era muito pessoal. Aí, eu fui e resolvi criar um outro Instagram do jornalista Xavier. E ali, eu comecei a mostrar um pouquinho do meu trabalho, os bastidores das gravações, sobre a minha vida, o meu dia a dia, né? Os meus treinos diários. Então, tudo isso. E as pessoas foram gostando. E agora, além de mostrar um pouco dos bastidores do meu trabalho, da minha vida, da minha rotina, né? Eu tô focando agora também em dar dicas. Meu objetivo hoje de vida é esse, é poder ajudar pessoas a se comunicarem melhor. Por quê? Normalmente, quando eu vou entrevistar as pessoas, eu vejo que a gente consegue super conversar antes de gravar, né? Câmera desligada, conversando lá com as pessoas e tal. E a conversa flui, a pessoa fala super bem, legal. Então, vamos gravar. Ligou a câmera, a pessoa trava. Não consegue falar, não consegue desenvolver, gagueja, tem vergonha. Então, eu vi a necessidade, através dos meus próprios entrevistados, que muita gente tem vergonha, muita gente é tímida frente às câmeras, muita gente trava, não sabe o que falar, né? Então, eu vi a necessidade, na verdade, de ajudar essas pessoas. Então, o meu objetivo de vida é esse, é poder ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, principalmente em frente às câmeras, a perder o medo, a saber falar melhor mesmo, né? Ter uma linha de raciocínio, a se portar... Pra não estar branco, né? Exatamente. Tudo é técnica. Então, eu vou começar... Assim, eu já estou começando, na verdade, nesse meu Instagram, Jornalista Xavier, a dar dicas sobre isso. Até porque, hoje em dia, não é só estudantes de jornalismo, né? Que, ah, meu sonho é fazer TV, mas eu não sei por onde começar, mas eu tenho vergonha, mas eu prefiro ficar ali atrás nos bastidores. Não é só pra esses estudantes, pra essas pessoas que estão iniciando na carreira, mas microempresários, candidatos, políticos, N pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem que saber gravar vídeo, né? Você tem aí no Instagram, IGTV, Stories, Reels. Então, você tem que saber gravar vídeos. Então, a ideia é essa, é ensinar as pessoas, poder ajudar essas pessoas a perder o medo, a falar com segurança, sabe? A se portar à frente às câmeras. Então, eu estou agora nesse projeto aí, pessoal. em breve, estarei lançando alguns cursos sobre isso, porque eu acho realmente muito importante ouvir essa necessidade hoje que as pessoas têm. Outro curso que está já na lista para 2021 agora, que eu quero fazer também, lançar, é Tirando a ideia do papel. Muita gente, nossa, tem ideias assim, brilhantes, fabulosas, mas não conseguem tirar do papel, não sabem por onde começar, não sabem dar o start, sabe? Tá, eu estou com a ideia aqui, mas e agora? O que eu faço? Então, eu também vou dar dicas, muitas dicas sobre isso, inclusive dicas práticas de como viabilizar um projeto, de como roteirizar um projeto para você tirar aquela ideia do papel e pôr em prática. É isso que eu tenho feito com os meus projetos pessoais. O Adrenalina, que é aquele desportado de casca que eu te falei, foi assim, era uma ideia que eu tinha desde a época de faculdade, eu me formei em 2004, e eu em 2017 foi que eu fui tirar essa ideia do papel. Olha quanto tempo depois. Interessante, né? Isso de projeto, o pessoal tem muita dificuldade mesmo, né? Eu também, enfim, nos cursos da Expand, os projetos jornalísticos, que é voltado para jornalista, gente, o que tem de gente falar assim, Karina, eu estou há 20 anos com esse projeto na gaveta, você fala, como assim? Gente, vamos tirar isso aí, né? Eu acho que quanto mais iniciativas tiverem de pessoas ajudando outras pessoas a realizarem os seus sonhos, eu acho que é melhor. Então, acho que mostrar essas tuas iniciativas também. você consegue dar uma dica de alguma coisa assim voltada à pessoa se soltar um pouco na câmera? Qualquer dica que você já tenha dado no Instagram, alguma coisa assim? Não sei, alguém que, ah, você está com algum problema X, você pode fazer esse portal, então, não sei, alguma coisa que você tenha falado, uma diquinha rápida aqui para a gente. muitas pessoas me perguntam a respeito do sotaque. Ah, mas eu tenho sotaque muito forte e as pessoas não gostam do meu sotaque que é o sotaque do sul, que é o sotaque mineiro, que é o sotaque carioca, o paulista, enfim. E aí, como é que eu faço para tirar o sotaque na hora de gravar? Primeira coisa, você não precisa perder o seu sotaque, por que você vai querer tirar o seu sotaque na hora de gravar? Nossa, os sotaques brasileiros são tão bonitos, a diversidade de sotaques que a gente tem, então, para que você quer perder? Já foi o tempo em que as emissoras exigiam isso. O sotaque padrão na época que eu fiz fono, até logo no início da minha carreira, era o sotaque paulista, que eles, não o paulista do interior, do porta, porteira, não, aquele mais da capital mesmo. Ele era considerado o sotaque padrão, então, eu, nas aulas de fono, aprendi a tirar um pouco desse sotaque. E isso também é técnica, hoje em dia, não, mas às vezes, quando eu vou gravar, eu ainda falo um pouco sem sotaque, eu acho que já é aquele resquício da minha fono, de tudo que eu aprendi, e é técnica, na verdade, tem alguns exercícios de voz que a gente faz para destravar a língua, que até são uns exercícios meio feios, mas tudo bem, eu vou ensinar para vocês pelo menos um. Antes da gente gravar, normalmente, quando a gente vai aparecer na TV, ou vai gravar um texto, um off, a gente faz alguns exercícios assim, de para soltar, soltar a língua, então você fica você vai soltando a língua. E quando você vai falar, a ideia é sempre você falar pausadamente, não ter pressa para falar, que você consegue raciocinar antes o que você vai falar e você fala, não precisa sair acelerado, então quando você tem esse controle da tua voz, da tua fala, você vai falando com calma, devagar, pensando antes no que você vai dizer, você consegue manter uma linha de raciocínio e uma linha da tua voz também, da tua expressão, da altura da tua voz, aí eu já falei voz, então assim, vamos supor que um texto que eu vou gravar, eu faço antes esses exercícios, que eu passei vocais, para aquecer a voz, para destravar a língua e a ideia justamente você, no meu caso, porque sou carioca, eu puxo muito o S, de tentar não puxar, de tentar literalmente tirar o sotaque, por exemplo, deixa eu ver, aí eu preciso de um texto para estar falando, deixa eu ver aqui um texto qualquer para poder dar uma... Para você falar menos o sotaque carioca? É, tipo assim, conversando com você eu vou falar do jeito que eu falo, tanto é que as pessoas viram para mim, muitas pessoas viram para mim e falam assim, Camila, faz conta que você está gravando aí um off, fala como você fala na TV, eu falei, gente, mas eu falo do mesmo jeito que eu estou falando com você agora, não, não, aquela voz que você faz quando está gravando na TV, quando você aparece no rádio, quando você grava no rádio, eu falei, gente, não, é uma voz impostada. Pois é, exatamente isso, é a voz impostada que eu mesmo não reparo, mas a forma de tirar o sotaque é muito técnica, então eu vou me policiando, tipo, eu puxo muito S, então quando eu vou falar, ah, Karina, você tem uma voz muito bonita, são três da tarde e a gente precisa correr, porque senão... As portas vão se fechar. Exatamente, então, assim, é você se policiar mesmo e você ir tirando aquele sotaque que você tem de mais forte, no meu caso era o S, de vez em quando tem palavras que ele sai e não tem como tirar, muita gente até me zoa, Vasco da Gama, gente, não dá para falar Vasco, fica muito fofo, é Vasco, então, assim, tem palavras que não tem como tirar, e é, assim, a dica que eu dou é não tire o sotaque, né, para que você vai perder o sotaque, gente, faz aqueles exercícios de impostação de voz, de aquecimento da garganta, de estravamento da língua, né, respiração, a gente aprende muito a respirar pelo diafragma, então isso tudo eu também vou ensinando como é feito, mas como eu falei, tudo é técnica, e esquece esse negócio de tirar o sotaque, o sotaque é lindo, até eu já estou querendo voltar com o sotaque. É a característica de cada jornalista, né, gente, eu acho também importante que não se tire mesmo. Gente, então, e vídeo é treino, né, e vídeo é muito treino, ah, eu tenho vergonha, não gosto de aparecer, não sei o que, principalmente empresários, microempreendedores que têm o próprio negócio, tem que aparecer mesmo, né, o Instagram, as redes sociais estão aí, você tem que aparecer, você tem que botar a sua cara ali, não só o seu produto, ai, mas eu morro de vergonha, como é que eu faço? Treino, 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 você vai gravar um milhão de vezes, você ainda vai achar ruim, mas é, o treino vai levar à perfeição, né, e hoje tem tantos filtros no Instagram, né, não tem nem mais a desculpa da pessoa falar, ai, mas eu não tô maquiada, né, eu não tô bonita, o cabelo não tá direito, gente, usa um filtro e grava, vai com medo mesmo, né, tem que ser assim. Exatamente, ó, gente, então vamos seguir as dicas da Camila, eu achei muito legal, porque uma coisa que eu tive que aprender sozinha, né, então eu era muito tímida, eu queria me esconder quando eu tava na disciplina de TV, eu não ia lá de jeito nenhum na bancada gravar, imagina, teve uma vez só que o professor me obrigou a ser a repórter e aí eu quase morri, mas, ó, os meus primeiros vídeos no YouTube, se eu tivesse feito isso que você me falou, eles teriam sido muito melhores, os primeiros vídeos eu tô assim, falando um monte de coisa e com a mente toda bagunçada, até eu entender que eu precisava ter um pouco mais de calma, didática e explicar, ó, demorou muito tempo, então, gente, muito legal, então vamos seguir, Camila, arroba jornalista Xavier, né, Camila? Isso, boa, segue lá, gente, pra receber mais dicas, vou, inclusive, falar mais uma aqui, agora que você falou dessa questão da mente bagunçada, experiência própria, roteirinho, é importante ter um roteirinho, eu tenho certeza que na nossa entrevista aí você tem um roteirinho aí, básico, pelo menos com tópicos do que você vai me perguntar e tal, e eu tenho os tópicos aqui, dá pra ver do que, do, pra eu não me perder nos assuntos, não que eu escrevi tudo e vou ficar lendo e copiando, não, gente, são tópicos, então tudo que você vai falar, o vídeo que você vai gravar, coloca ali no papelzinho, faz um roteirinho, coloca os tópicos pra você não esquecer e não se perder quando você começar a falar, é uma dica. Ó, boa dica, ó, várias dicas, gente, anotem que isso é sensacional, né, obrigada, Camila, por ter compartilhado isso, porque muita gente não sabe, eu penei pra aprender um pouquinho disso, né, também piscou, e tal, porque achava que o problema era comigo, eu tinha algum problema, gente, é a técnica, exatamente isso. Camila, vamos então partindo pro nosso quadro deadline, então, são perguntas rápidas, gente, já falam, vocês não aguentam mais eu falando aqui que meu sonho era ser Marília Gabriela, e assim, aquelas perguntas de bate-papo. Maravilhosa. Gente, meu sonho, acho que um dia se eu ver Marília Gabriela eu não vou conseguir dar oi pra ela, vou ficar, vai que menina, escrota, vou sair andando, eu vou ficar, eu vou ser desse jeito. Então, deadline, né, Camila, saindo um pouco dessa questão jornalística, você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer? Você já falou um pouquinho de viagens e tal, mas estamos em pandemia, né, minha gente? Então, um hobby, uma coisa que você curte, né? É, hoje, graças à pandemia, não dá pra ter muito hobby mais, né? Pois é. Você falou um aí que eu adoro, que é viajar, outro que eu fazia muito, hoje em dia também me falta tempo pra isso, que é praticar esportes radicais, então, eu gosto muito de esportes e tenho aquele sangue no olho, aquela adrenalina pelos esportes mais radicais. Então, na época do adrenalina, né, o quadro que eu criei, eu fazia, tive a oportunidade de praticar muito, hoje em dia, não tanto, mas eu espero voltar. Ah, vai sim, vamos ver, né, porque tá tudo tão incerto. Eu entrevistei um jornalista, não sabemos quando, mas... É, eu entrevistei um jornalista, né, faz todo sentido, eu falei um hobby, ele falou, na pandemia, não sei nem o que é hobby, mas eu não sei, eu só tô sobrevivendo, Karina, tipo, até isso acabar, manter a mente o mínimo, assim, pra gente não enlouquecer, porque não tem como, né? Aí eu fiquei... Meu hobby hoje é trabalhar, né? É, verdade, exatamente, Camila. Sobre questão do jornalismo, né, alguém que você queira entrevistar, na vida, em qualquer projeto, né, talvez, ou alguém que você gostaria de ter entrevistado, passou a oportunidade, não sei. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistar alguém hoje, eu escolheria o Barack Obama e a Michelle. Eu acho que eu começaria até pela Michelle. Sensacional. Nossa, muito legal, né? Enfim, por N motivos. Nossa, eles são incríveis. Já pensamos entrevistando, gente? Maravilhoso. Eu ia adorar, então. Nossa, sensacional. O que você ainda quer realizar na vida, ou na carreira, enfim? Duas coisas que eu ainda não realizei, que eu gostaria da minha carreira. Seria apresentar o programa de esportes radicais. Eu criei um quadro, mas eu queria mesmo apresentar, ser apresentadora de um programa de esportes radicais. Ou então, ou e, também é uma boa, apresentar um programa de entrevistas. Tipo de Frentes com Gabi, sabe? Gente, era uma... Jô, adoro também. Adoro também. É isso que eu estou fazendo o que dá aqui no YouTube, e no podcast, gente. aqui a gente... Exatamente. Você está no caminho certíssimo. Eu adoraria entrevistar, ter um programa de entrevista. Sensacional. Ká, um livro, assim, que você indica, pode ser de jornalismo, pode ser fora da área, uma coisa que você queira indicar que tenha sido legal. Tenho três. Pode ser? Pode. Adoro. Manda a bola. Inclusive, trouxe aqui para vocês, para vocês verem, que eu li, hein? Livro de jornalismo. Todo estudante de jornalismo tem que ler. Rota 66, do Caco Barcelos. Maravilhoso. Sim. Outro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. É um livro de influências mesmo, sabe? De relacionamento. É muito bom. E o terceiro, que eu ainda estou terminando de ler, mas já estou amando e indico também. O Poder do Hábito. Ah, que legal. O Poder do Hábito. Vale muito a pena ler. Sim. Porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. Fica aí a dica. Isso aí. Vale a leitura. Vamos anotar aí. Ká, uma série ou um filme legal, porque tem gente que assiste mais séries e não lembra de nenhum filme. Tem gente que ama filme e não lembra de nenhuma série. Então, um dos dois, assim, que você indique. Se quiser indicar os dois também, tá ótimo. Ah, eu sou mais de série também. Eu sou daquelas, né, que assiste a tarada da Netflix. Toda série nova, eu tô assistindo. E uma série que me marcou muito, que eu gosto demais, é La Casa de Papel. com toda estratégia que tem, a distribuição de renda. Nossa, eu acho uma série fantástica. Sensacional. Ainda não terminei de assistir, inclusive. Eu acho que tem... Nossa, eu já tô aqui ansiosa, esperando os próximos episódios. La Casa de Papel, gente, maravilhoso. Pra gente finalizar, um recado pra estudantes e jornalistas, enfim, o que você quiser falar, eu vou deixar a tribuna aberta aqui. E alguém que você queira ver aqui no quadro, né, pra entrevistar, que eu consiga achar, ou mesmo que eu consiga atrás, não tem problema não, do jornalismo ou da comunicação. Olha, pessoa pra você entrevistar, você vai ter que correr atrás mesmo. Mas olha, eu quero ver ela aí, porque ela é maravilhosa, gente. É alguém que eu me espelho muito, gosto muito do trabalho e é uma puta jornalista, desculpa a expressão. É a Sandra Annenberg. Meu Deus, eu vou morrer. Maravilhosa. Karina, se vira, Karina. Minha mão até suou agora, gente. Socorro. Dá seu jeito. Vamos fazer aí, gente, campanha Sandra Annenberg pra ser entrevistada pela Karina, viu? Hashtag Sandra no Talk Ability. Gente! Exatamente! Olha só, e o futuro, um dia eu consigo. Maravilhosa, quero ver ela aí. Tuei a bola agora. Bota foi você. Ah, e o recadinho final, então, pra jornalistas, estudantes, enfim. Então, gente, o recado é, não se acomodem no estágio, na emissora, ou no trabalho que vocês estiverem hoje, ou que vierem a trabalhar, não se acomodem. Tenha sempre uma visão empreendedora, sabe? Busque o seu diferencial, invista em projetos pessoais seus, isso é importantíssimo, não se acomode apenas na sua carreira, na carreira que você está construindo, mas tenha, descubra qual é o seu diferencial, e tenha os seus projetos pessoais, invista neles, principalmente nas redes sociais, aí, projetos online, viu? Hoje em dia, o mercado está muito online, e é cada vez mais, então, se você tiver projetos nessa área, pode investir que vai dar certo. Oi, tá vendo, gente? Eu falo isso sempre, tô trazendo pessoas que pensam muito parecido comigo, eu já falei pra vocês, amo minha bolha, né, gente? Então, botem a cara no sol, coloquem o projeto de vocês no ar, não tenham vergonha, né, é uma coisa autoral, que motiva vocês, né, profissionalmente, então, vamos que vamos, né, Cá, isso aí, que a gente puder ajudar vocês, né, Estão aqui à disposição, né? Ai, Camila, muito obrigada, que papo gostoso, adorei, adorei conhecer a sua trajetória, suas experiências, muito obrigada mesmo. Ai, eu que agradeço, amei, passou tão rápido a hora, né? Foi maravilhoso, gostei muito. Convido a todos a me seguirem no Instagram, pra mais dicas, pra conhecer também um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha rotina, os bastidores da notícia, né, arroba jornalista Xavier, vocês conseguem me achar lá, e muito obrigada, Karina, foi maravilhosa a experiência aqui, esse bate-papo hoje, viu? Ah, eu adorei também, muito obrigada. Gente, então é isso, né? Um beijo pra vocês, e até o próximo programa. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto